Eu te uner, em majestade de luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a glória e a luz, e as trevas vão fugir, tremendo sua voz, tremendo sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, que todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim. O começo e o fim, desse fogão é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Sobretudo o nome é o Deus.